Cinco no ar Estamos chegando É o Hi-Fi Está começando O centro da mão Solte brincando Cinco é Hi-Fi Seus cinco amigos Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi Comigo Um, dois, três, quatro Hi-Fi Um, dois, três, quatro Hi-Fi Um, dois, três, quatro Hi-Fi Hi-Fi Ahhhh Cinco é Hi-Fi Isso é tão divertido Hi-Fi Hi-Fi